Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio, as torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita. A gente acredita em um grande jogo, muito disputado entre os dois times que tem muita qualidade. Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. Agora o hino nacional brasileiro. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. Dois times e o mesmo sonho, conquistar o título. Difícil dizer quem é melhor, né Mauro? Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor. Como eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível e que a taça vai ficar em ótimos pés. Independente do resultado final, quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeão. O Botafogo de Ribeirão Preto começa a busca pelo título nesta grande final. É aquela coisa da tal fase de escuro, portanto, tudo é chato, mas é necessário, isso precisa ter calcão. O Bolson não pode definir tudo e virar um golzão. Rafael Veiga, bateu! Bela defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Meteu um bico nela, lá pra frente. Gabriel procurou alguém ali na frente. Mandou lá pro ataque. E ele consegue o desarme. Votou pra correr. Marcos Rocha tira dali. Marcos Rocha tira dali. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Gabriel. Gabriel. Alonso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. A metida de bola pra frente. E a defesa afasta a bola. Marcos Rocha colocou a bola na frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Balmeiras. Balmeiras. Funcionando bastante os laterais. Tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do adversário. Convido de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no livre. É fato. Melhor do que tentar subir pra cabecear, pra afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do lado. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Chegou bem. Recuperou a bola. Meteu a bola pra frente. Ele mandou a bola pra frente. Enganou a defesa. O Botafogo de Ribeirão Preto continua sem finalizar. Vai marcar. Chutão pra frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Gomes. Mandou pra zona de perigo. Jogou na frente pra ver o que dá. Despachou lá pra frente. Felipe Souto. Deu um chutão pra frente. Felipe Souto. Driblou. Boa jogada. Cruzou. Felipe Souto. Quase 30 minutos de futebol até agora. Afastou o perigo. Jogou a bola lá pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. Gabriel. Chegou na marcação e recuperou a bola. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Recuperou a bola de novo. Felipe Souto. Felipe Souto. Felipe Souto. Felipe Souto. Ele mandou a bola pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. E ele consegue afastar a pressão. E a defesa levou a melhor na jogada. Abriu pela esquerda. Tentou o passe. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Alonso mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. O futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo no mundo, mas também tentar marcar, cercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem. Alonso se posiciona pra receber. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Metida de bola por cima. Gabriel. Metida de bola ali pro companheiro. É tiro do Neta, meus amigos. Meteu um bico nela. Lá pra frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo, topetudo, Mauro Petty. O que você achou destes primeiros 45 minutos? Vem, Mauro. O jogo tá ótimo. Os equipes parecem nervosas. Eu também tô com o fio, que é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer erros e acertar tudo lá na frente. Como se isso fosse fácil. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Olha o lançamento. Olha o lançamento. Esse sistema defensivo é muito bom. É uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tente ser pra alguém bem. Rafael Veiga. Pra fora. Vem, Mauro Petty. Perdeu o bico lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Ele consegue afastar a bola na bola sempre. Rafael Veiga. Marcos Rocha. Dudu. Abriu o jogo pela ponta. Gabriel. Marcos Rocha. Gabriel. Arriscou. Defendeu. Milton Neu não teria chutado daí. Ele tendendo do grande atentado. Rafael Veiga. Rafael Veiga. E fez gol com a defesa. Está bem o goleiro. Não tem voga pro goleiro. Está catando o clube. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Saiu pela lateral. Saiu pela lateral. Rafael Veiga. Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Deixou o marcador da saudade. Ó, vou contar a coisa pra vocês. Esse joguinho está enjoado, hein? Zero gols. Lançou pro companheiro. Ele procura o espaço pra cruzar. Felipe Anderson. Chutão pra frente. Dudu. Fez o lançamento pra frente. Alonso. Felipe Solto. Felipe Solto. Lançou pra frente. Olha. Gol! Um gol vai deixar o título mais perto. Felipe Solto. Felipe Solto. Um gol vai deixar o palco pra frente. Ao retrouver. Ai. É uma presença. Tá a sua presença. Quer ver o vagabore. Ei, eu vou falar. onso. Omigua. Você sabe. No Spotify. Nightmo. Liberia. No Spotify. O Palmeiras colocou o sangue novo em campo. E o time sai na frente, 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continua martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. Meteu a bola para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. O time não perdeu a chance. Passe abriu o placar. Vem o passe. Mantou a bola para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. A batida. Recebeu em boa posição e finalizou. Já pensou se ele marca o gol desse no final e entra para a escola. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Vamos ter uma alteração, provavelmente, ali para acertar a defesa, né? Não dá para ficar administrando a derrota, né? Tem que buscar algo diferente, algo melhor. Acho que dá para entender, sim, a troca que foi feita. Passe para frente. 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 A defesa conseguiu afastar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola ali para o companheiro. Conseguiu afastar o perigo. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Lançou para frente. Lançamento longo para o ataque. Felipe Souto. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi falta. Nenhuma dúvida. Foi falta. Mandou a bola para o ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Cruzou. Mandou dali mesmo. Téssima finalização. Perdeu a oportunidade. Téssima finalização. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Alonso, a metida de bola. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Chegou bem, recuperou a bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. O goleirão mandou lá pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Fim de partida. O Botafogo de Ribeirão Preto obteve uma importantíssima vitória fora de casa. A minha luta, a minha perseverança pra buscar a vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.